A alteração foi comandada pela Polícia Civil do estado do Maranhão, através do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos. Segundo a polícia, o maranhense, que atualmente visite no estado do Paraná, fazia ameaças ao juiz Douglas Juliano Martins, titular da vara de interesses de difusos e coletivos de São Luís. O departamento iniciou as investigações no mês de dezembro de 2019, com o objetivo de apurar crimes de ameaças praticados através das redes sociais. As ameaças foram intensificadas logo depois que o juiz assinou a decisão de lockdown em São Luís e mais três cidades da região metropolitana no dia 30 de abril. De lá pra cá, Douglas relatou outras ameaças vindas de pessoas que não concordaram com a medida. Nesta terça-feira, com o apoio da Polícia Civil do Paraná, o departamento cumpriu dois mandatos de busca e apreensão e também a prisão preventiva do indivíduo na cidade de Curitiba, capital paranaense. As ameaças foram praticadas em dois momentos. Em dezembro, por uma decisão que o juiz Douglas deu, num curso de CFO, que é o curso de formação de oficiais, ele permitiu que deficientes participassem. E aí ele passou a ser ameaçado de morte, um grupo, ele queria revésse a decisão. E agora, a segunda vez que ele foi ameaçado foi na questão da decisão decretando o lockdown. E aí ele foi ameaçado de novo, pela mesma pessoa, com a mesma coisa. Dizendo que vai pegar ele na rua, cuidar que ele vai morrer, essas coisas, entendeu? Entendeu?